O Google venceu a ação contra a Xuxa na Justiça novamente, mas que a ação que foi essa que a Xuxa moveu contra o Google, né? Pra quem não sabe, a Xuxa teve uma participação em um filme, cara, é uma época complicada, aí já vai avaliar a situação, mas ela participou de um filme que chama Amor Estranho Amor, de mil, lá vai bolinha, 1980, a Xuxa era bem novinha nessa época, ela já era maior de idade, a Xuxa, mano, pra quem não sabe, o início de carreira dela, ela fez de tudo pra ser uma celebridade, e, cara, aí tem uma cena no filme que rola uma cena de sexo entre ela e uma criança, tá ligado? E aí essas coisas vão passando pelo tempo e tal, na época não tinha problema nenhum, mas hoje em dia o pessoal vê realmente isso como um problema e trata essa atuação da Xuxa como pedofilia e coisa do tipo. A internet, principalmente porque a internet é muito agressiva muitas vezes, né? Enfim, aí ela foi e entrou numa ação no Google pra que ela queria impedir que o seu nome fosse vinculado com o Amor Estranho Amor. Então, assim, se você procurar pela Xuxa no Google, hoje em dia aparecem as cenas do filme e tudo mais. Ela quer que você não tenha como você procurar por Xuxa Amor Estranho Amor e que você, tipo, realmente consiga linkar as duas coisas, tá ligado? O juiz Arthur Eduardo Magalhães Ferreira, que, aliás, sensacional, afirmou que a internet representa hoje um importante veículo de comunicação social e negou a ação movida pela Xuxa dizendo que o direito à informação deve prevalecer sobre o desejo da apresentadora de dificultar pesquisas na web. Cara, isso é a internet dando um passo pra frente. O Brasil deu um passo pra frente nessa decisão desse cara. Que é simples, velho. Foda-se que você não quer que as pessoas achem o seu nome naquela porra. As pessoas têm o direito de pesquisar a informação, as pessoas têm o direito de achar. Eu, particularmente, sobre esse caso todo da pedofilia e tal, eu sou muito cético em relação a isso. Ela é uma outra época do cinema. O cinema brasileiro, nessa época de 1980, que é uma época... Eu acho que ali próximo que o pessoal fala que ali era a época do porno chanchada e tal. Eu não sou muito estudioso de cinema, então talvez eu esteja falando algumas besteirinhas. Mas beleza, normal. E, cara, é uma época meio escrota do cinema brasileiro em geral. Ela fez essa cena? Fez, mas na época não teve problema nenhum. Nada censurou. Se essa cena fosse tão forte assim, esse vídeo nunca teria saído. Então, naquela época, eu contrataram ela pra fazer o filme, deram a função. Ela aceitou, o pivete aceitou. Tinha muita gente responsável por isso aí, pras pessoas hoje em dia ficarem julgando a Xuxa. Eu tô defendendo a Xuxa? Eu sou um dos baixinhos da Xuxa? Não, nunca fui. Não pegou minha época. Eu nunca tive carinho nenhum pela Xuxa. E do jeito que muitas pessoas de outras gerações têm. Eu não tive. Não pegou minha época. Eu não tenho nada contra a Xuxa. Eu não quero que a Xuxa queime, tá ligado? Eu não sou aquele negócio do... Ah, não. Se você escutar a Hilarie ao contrário, é invocando o demônio, mano. Caralho. A galera fala muita besteira também, né? Enfim, né? Eu não arrisco cantar a Hilarie porque vai que o demônio sai aqui no meu quarto e vai ficar puto comigo. Ah, você tá cantando essa porra? Ah, sei lá, né? Mas enfim, eu particularmente não vejo problema nenhum nessa história da Xuxa. Com relação a Xuxa. Com relação a ela querer, no caso, como eu diria? Ela quer atrapalhar a internet. Ela quer atrapalhar o direito da informação das pessoas. Isso eu sou contra. E por isso que eu acho que a internet deu um passo pra frente quando a relação é impedir que a Xuxa ganhe uma ação contra o Google, tá? Então eu realmente fico muito feliz com isso. Com o fato da Google ter ganhado essa ação. Mas eu também... Não que eu entenda o lado da Xuxa. Eu acho que não tem o lado da Xuxa. Foda-se. Ela fez o bagulho, assume que fez, tá ligado? Todo mundo já sabe o que ela fez. Não adianta desvincular. Porque todo mundo já sabe. Então, enfim. Eu acho que as celebridades, principalmente as mais antigas, tem que parar de ver a internet como um vilão e começar a se unir à internet. A Xuxa é uma que teve muita dificuldade pra lidar com a internet no começo. Ela brigava com a galera. Ela editava tudo em caps lock e tal. Então, enfim, né? A internet deu um passo pra frente. Eu quero saber a opinião de vocês sobre a situação da internet. Não sobre a cena de pedofilia da Xuxa. Que na minha opinião não é pedofilia por causa de todo esse patamar que falamos. Mas eu quero saber a opinião de vocês. Deixem nos comentários. Espero que tenham gostado de mais esse vídeo. Aliás, especialistas de cinema que me acompanham em cinema antigo brasileiro. Complementem a informação com o que vocês souberem. A notícia é do Adrenaline. O link também tá aí na descrição pra que vocês possam ver. E se vocês quiserem procurar a cena do filme em questão. É só gogar. É muito fácil de achar. Beleza, pessoal? Se vocês gostaram do vídeo, não esquece de avaliar. Deixando o seu joinha e o seu favorito. Se inscrevendo no canal pra muito mais conteúdo. Muito obrigado por terem a ajuda até aqui. Um abraço do Patife. Até a próxima. E valeu.